O primeiro semestre também foi marcado por alunos que nos encheram de orgulho. Olá, meu nome é Luma Coelho Damalho, sou psicóloga formada na Unify. Eu escolhi a psicologia porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de saber ouvir, porque eu acho que é muito difícil isso, a gente encontrar isso. E escolhi a Unify porque sempre ouvi falar muito bem. Sempre teve nome aqui na região e quando eu ingressei na Unify, eu já percebi que os professores eram ótimos. E até depois que eu me formei, eles me ajudaram bastante e aí eu vi que valeu a pena. Eu trabalho numa clínica, onde eu atendo crianças e adultos e também trabalho numa escola, como orientadora educacional. Eu faço um trabalho lá com a psicologia, ouvindo os pais, dando orientações e eu me sendo realizada. Gratificação, na verdade, então é na saúde mental das pessoas. Eu vejo isso tanto na clínica como também na escola, de você ver os pais entenderem o desenvolvimento das crianças. Então, poder passar isso para as pessoas é muito bom. Eu escolhi a melhor, eu escolhi a Unify. E aí Vamos lá.